Na quarta-feira, 12, Ratinho usou as redes sociais para declarar seu amor pelo neto, Noa Massa. Para comemorar os 5 anos do pequeno, a apresentadora postou um vídeo mostrando vários momentos com ele, junto com uma mensagem emocionada. Hoje, dia 12 de abril de 2023, meu neto Noa completa 5 anos. Então, antes de mais nada, quero compartilhar aqui esse vídeo de homenagem a ele, declarou em seu perfil no Instagram. Saiba que o vovô te ama muito. Que Deus te abençoe e te proteja sempre. Feliz aniversário, meu amor, completou a famosa apresentadora. Noa nasceu com hidrocefalia. Sempre que possível, Ratinho faz questão de compartilhar lindos momentos com o pequeno na web. O apresentador também é avô de Carlos Alberto, Alana, Yasmin, Gabriele, Aurora e Alicia. Tchau, tchau, tchau.